Sejam bem-vindos às Dolomitas aqui no norte da Itália. Olá, eu sou a Fran do Viagens Que Sonhamos, do outro lado da câmera está a minha marido Ariel. E hoje a gente está em Cortina d'Ampesso, na região das Dolomitas, no norte da Itália, apenas 40 quilômetros da divisa com a Áustria. Nesses dois próximos dias a gente vai fazer um roteiro entre Cortina d'Ampesso e Bonsano, conhecendo os lugares mais bonitos aqui da região das Dolomitas. Música Música E nosso primeiro lago aqui na região das Dolomitas é o lago de Misurina, que está num pequeno vilarejo aqui. O lago de Misurina está localizado a mais de 1.700 metros de altitude. A paisagem é incrível, ele é arrodeado pelas montanhas, pelos Alpes. A gente consegue lá ver, tem um teleférico subindo lá no topo. E aqui ao redor são vários hotéis. Dá para fazer uma trilha ao redor do lago, tem também várias mesinhas de piquenique, bancos para apreciar a vista. Essa trilha ao redor do lago é uma trilha Nutella, né, Francine? É uma trilha Nutella, não é uma trilha. O pessoal não vem para fazer isso, o pessoal vai subir o morro. Não é uma trilha, é uma caminhada. É, o pessoal vai subir o morro. É, muito lindo. Música 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 Andamos mais um pouquinho e paramos num outro lago que nem estava na nossa lista, que é o Lago Antorno. O lago, a gente já começa a achar assim, né, é um laguinho, um lago pequeno. Mas o visual ao redor dele é incrível. Música Música A gente está no caminho de um lago aqui para conhecer. E no meio do caminho, acho que dá uns 10 minutos da cidade. Olha a vista. Tudo ao redor, é inacreditável. Vamos lá, minha câmera mesmo, filma lá. A gente passou agora aqui pelos teleféricos. O pessoal vai até lá em cima no morro. Mas eu acho que não vai ter neve lá agora. E outra coisa, né, para fazer essas viagens, você precisa de uma máquina. Nanacna, máquina italiana. Então, você clica no link, quando for viajar, vai ajudar o canal. Vai lá no Rent Cars e aluga uma máquina. Tem essa aqui, a italiana. Tem várias outras, pode escolher o tipo. Alemã, americana. Mas na Itália tem que ser uma máquina italiana. Clica e ajuda o canal. Olhem o que tem de carro estacionado aqui na frente. Já passamos por vários. O pessoal vem aqui. Tem muita trilha de caminhada. Olha o pessoal entrando ali no mato. O cara tem que ter tempo para fazer tudo, né. Mas deve ser muito legal caminhar por aí. Tem muita gente andando de bicicleta também. Estão subindo esses morros aqui. Muita gente de bicicleta. De moto também. Falei com o cara, o cara era suíço. E ele falou, ah, hoje eu ainda quero ir para a Alemanha. Então os caras vêm passear. E olha o que tem de carro. Não para. Tudo a galera caminhando por aí. E uma imagem clássica de quando a gente era criança. Olhava os desenhos. Sempre tinha uma vaca com um sino no pescoço. Uns alpes. Então aí elas. Olha o que tem de motorhome ali. Muito legal. Nesse mural dá para ter uma ideia do tamanho desse parque. Tem muita trilha, muitos lagos. Muito lugar para conhecer. E toda essa região das Dolomitas é um patrimônio mundial da Unesco. Mais um lago lindo. Não é à toa que dizem que aqui nas Dolomitas tem os lagos mais bonitos da Itália. Estamos agora no Lago di Landro. Água verdinha. Mas eu quero que vocês olhem as montanhas. Tem neve lá, hein? Tem neve. Montanhas nevadas em pleno verão. Olha o longo do dia. O verão dos... Pleno verão. O verão dos Alpes não é brinquedo. Eu quase não tinha roupa para colocar. Estou com o meu Aerolook, ó. Que eu vim do inverno gaúcho. Direto para o verão das Dolomitas italianas. Aproveitando que eu falei do Aerolook, né? Aproveitar para mostrar aqui também. Pode ser Aerolook. E pode ser look de passear nos lagos da Dolomita. Todos os looks são Brasil Costway. O link está na descrição. E o óculos, meu preferido, da Squad Glasses. Link também na descrição desse vídeo. Eu imagino isso aqui no inverno. Eu vi umas fotos. Era dois metros de neve. Eu não sei se o pessoal consegue vir para essa região, né, Fran? Eu acho que no inverno o foco... A Cortina de Ampeço é uma estação de esqui muito famosa aqui na Itália, né? No norte da Itália. Então eu acho que no inverno o foco é esquiar. Deve ser difícil a locomoção entre os lugares. Até foi palco de... Jogos olímpicos de inverno. É, aqui já foi palco. Tem vários símbolos das Olimpíadas, enfim. A gente viu, a gente passou pelas pistas antes. Para quem gosta de fazer trilhas, aqui é o paraíso durante o verão. A gente acabou de chegar num ponto aqui que a gente queria visitar o Lago dos Sorapes. Mas, para chegar lá, são 5.200 mil metros, mais ou menos 4 horas de trilha. Então, como vocês devem imaginar, a gente não vai até o Lago. Mas tem várias trilhas, de duas horas, de três horas, quatro horas, seis horas e meia. Mas a gente vai dar uma caminhadinha aí para ver como é que é um pouquinho. Durante a caminhada tem essas plaquinhas assim nos parques. A música dos Alpes. A gente desceu agora uns 10 quilômetros da montanha, chegou num lago aqui, Lago do Bianca. Depois eu vejo o nome certinho. Mas essas aqui são as trilhas que tem, todo o caminho tem essas trilhas aqui. O pessoal descendo de bike isso aí. Então, o pessoal de bike, de a pé, mas na descida agora era muita gente de bike. E aí Fran, qual é que é o nome do lago aí então? Lago do Dobiaco. Dobiaco. Que a gente acabou encontrando sem querer, estamos indo em direção a outro lago. E passamos na frente, tem estacionamento, tem uns restaurantes muito bonitos ali. Mais um lago lindo, aqui na região das Dolomitas. E água bem transparente, hein? Olha os patinhos aqui, ó. Agora é interessante como a gente anda a poucos quilômetros e a paisagem já muda. A gente está a quantos quilômetros de cortina, Ariad? Uns 20? 20. Uns 20 quilômetros estamos indo em direção ao lago de Braes. Hum. E aqui a gente está 12 quilômetros da divisa com a Áustria. E tem muitos morros, muitos picos aqui, mas eles não tem mais neve. Ah, são bem mais baixos. São bem mais baixos e tem muita vegetação. São muitos vilarejos bonitinhos que mais parecem a Alemanha, Suíça, Áustria do que a Itália. A gente parou aqui agora, a gente está no vilarejo de Santa Madalena. Muito estacionamento antes da chegada aqui do lago. Agora, assim, na temporada não tão alta, né, Léo? Intermediária, vamos dizer assim. Não, mas estou dizendo assim, tem vários lugares para estacionar, eu acho que são seis lugares, assim, parques, né, para estacionar. E esse aqui é pago, tinha uns outros lá que eram de graça, mas eles têm que vir caminhando. E essa vista aqui é de cair o queixo, né? E são vários hotéis que tem, assim, nas cidadezinhas perto da Cortina, né, Fran? Da Cortina. Então, nós vamos deixar a dica do nosso hotel que a gente está, mas pode olhar vários outros. Chegamos agora no lago dito mais bonito aqui da região das Dolomitas. Realmente é impressionante, lembra muito os lagos que a gente viu no Canadá. Se você não assistiu nossos vídeos no Canadá, estão linkados aqui em cima ou na descrição desse vídeo. E a gente está aproximadamente 50 quilômetros de Cortina de Ampeço agora. Lindo, vale a pena, vamos dar uma caminhada aqui. Tem barquinhos também para alugar, já vi ali, há um monte de pessoal andando de barco. E o sol apareceu e o lago ficou bem mais verde. E aí, Fran, o que temos hoje para o almoço? O almoço? Vai ser o almoço. Limoncello Spritz, primeira vez que eu estou tomando, já adorei, né? Porque adoro o limão. E alguns aperitivos, eu não esqueci como é que se chama isso em italiano. Curceta, não? Não, é biqueta, enfim, não sei. Vamos provar. Importante que é bom. Apreciando essa vista linda aqui do lago. Isso aí. Detalhe interessante. As placas aqui na região são geralmente em italiano e em alemão, porque a gente está muito perto da divisa com a Alsta. Aqui no lago, a gente vê inclusive em inglês, então tem o meu alemão ser um gank, giro de lago, walk around the lake. Aqui tem o preço do estacionamento, 10 euros, 3 horas. Vamos lá, Ariel. Olha o bicho. Inserir, ticket. O Ariel tem o cartão Nômade cadastrado. Ali, ó. E é só usar por aproximação. Quem ainda não tem sua conta, abre sua conta gratuita, o link está na descrição, tem cashback de até 20 dólares. Com o código Viagem Kisoyams. É interessante como as fachadas aqui nessa região norte da Itália, né? A gente está bem no topo, perto das montanhas, são diferentes do restante da Itália. Aqui a gente já vê uma predominância germânica. Então o nosso hotel é assim, ó. Hotel Serena Cortina. Hotel Serena Cortina. Gostamos muito do hotel, muito bem localizado. Vou deixar na descrição desse vídeo o link pra vocês também reservarem o hotel, esse e outros hotéis aqui de Cortina. Reservando por nossos links, vocês nos ajudam a mostrar mais lugares lindos. Tchau. 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 E essa é a vista que a gente tem aqui do hotel. Coisa mais linda. O hotel tem uma vista linda pras montanhas, tá super bem localizado, dá pra ir caminhando pro centrinho. E aqui na frente tem um deck, que dá pra gente ficar sentado, tomando algum drink, tomando um vinho com vista pras montanhas. Pausa nesse vídeo pra te apresentar o Guia Mala de Viagem, um guia que vai te auxiliar a fazer uma mala prática, compacta e eficiente pra suas próximas férias. Na descrição desse vídeo tem um link e um cupom de desconto. Depois de um dia maravilhoso, visitando lagos, vilarejos, as estradas lindas aqui da região das Colomitas, montanhas. Agora a gente vai dar uma caminhada aqui pelo centro e queria mostrar como a localização aqui do nosso hotel, o hotel Serena Cortina, é ótimo. O hotel, gira aqui, olha. O hotel tá ali, e aqui a gente já tá no centro. Aqui a gente tem as montanhas com esse visual maravilhoso e lá em cima, no topo da montanha, tem um bondinho que chega até lá em cima. Tá difícil até pra eu enxergar. E aqui, olha, a gente tem toda uma cadeia de montanhas que estão agora ensolaradas, porque o tempo está ótimo. O que eu achei legal aqui em Cortina é que essas montanhas ficam bem pertinho da cidade. Isso eu achei muito legal aqui. Ali é uma estação de esqui, olha. Essa parte mais verde, pra cima, tem vários teleféricos ali também. Aqui a gente tá nos Alpes, né? Alpes italianos. Com essa cadeia montanhosa aqui, maravilhosa, é patrimônio mundial da Unesco. Aqui as lojas já estão bem chiques, hein Fran? O que você tá achando aí? É o design italiano? Muita roupa de esqui, aluguel de coisas de esqui, trekking. Ah, e de bicicleta também, eu vi que tinha também pra alugar aqui. Eu vi que tem uns passeios de bicicleta, o pessoal leva a galera de van até em cima do morro. E de lá descem as trilhas. Estamos bem na frente do teleférico, que vai até lá naquela ponta da montanha. Cortina d'Ampezzo é uma cidade da região do Veneto, aqui na norte da Itália. Muito pertinho da Áustria. E muito procurada pelos amantes do esqui. Os esportes de inverno, né? Durante a época de inverno, porque neva muito aqui. A população aqui é de aproximadamente 6 mil pessoas, 6 mil habitantes. E essa aqui é a Via Corso. A principal rua da cidade, que é lá, é tipo um calçadão, assim. Tem as principais lojas, muitos hotéis. Ah, e outro detalhe... Bares. Bares, restaurantes. E outro detalhe que é bem curioso aqui, pela proximidade com a Áustria, com a Alemanha, a arquitetura. Se a gente não soubesse que estivéssemos na Itália e não escutasse tanto italiano, a gente poderia dizer que estava na Alemanha. Mas tem muito alemão aqui, né? Tem muito alemão. E escuta bastante. Escuta muito, tanto que as placas... É, vendo os carros também. Tem... não, as placas de trânsito, placas de alguns estabelecimentos, estão sempre em alemão e italiano. E aqui, junto com o hotel Serena Cortina, tem um restaurante também que é delicioso, que o nome é La Passeggiata de Cortina. Fica dentro do hotel e já chegou a nossa entrada, que é prosciutto crudo com melone. E pra acompanhar? E pra acompanhar, né? Pra gente não perder o ritmo, estamos tomando um Prasecco. Prasecco. Então, mande a quem faz bene. Mande a quem faz bene. Mande a quem faz bene. Salud. E aqui no restaurante, eles servem a entrada, o primo piato, o segundo piato e a sobremesa. Acabou de chegar o nosso primeiro prato. Uma massa pra estar deliciosa. E agora vamos pro segundo prato. Depois de tanta comelança, fruta de sobremesa hoje. Buongiorno, Dolomitas! Buongiorno! Tá frio! Tá frio, mas tem sol, graças a Deus. Então, mais um dia aqui nessa região maravilhosa. A gente tá indo em direção a Bonsano, pra ver uma das vistas mais maravilhosas que tem ali, que é a da Igreja de Santa Madalena. A estrada já é uma própria atração turística. A gente parou aqui num refúgio, que é o da Colina Galina. Tem uma estação de esqui, aqui atrás de mim, ó. Dá pra ver o teleférico subindo. É uma bem pequenininha essa aqui, mas é show. É, eu acho que estaria de bom tamanho, né, Ariel? Dá pra começar. E dá pra gente ver ali do outro lado, ó. Tem um teleférico. Tem um teleférico lá no topo também. Muita gente fazendo caminhada, bike. O pessoal subindo ali, né, agora. O pessoal subindo, escalando. Lindo, lindo, lindo. E aqui é um exemplo, ó, de como o pessoal vem, ó, eles têm as companhias, as empresas aqui, ó, traz as bikes do pessoal. O pessoal vem nas vãs e vem fazer os passeios no verão. E no inverno é esqui. Guarda, é esqui. Vamos seguir, andiamo. Andiamo, tem duas horas ainda pra chegar na igrejinha. Como é que é o nome da igreja? Santa Madalena. Let's go. Próxima parada, 2.105 metros de altitude. A gente tá aqui no Passo Falsarego. Ó o visual. Lá vem o bondinho. E aqui é a parada do bondinho. Aqui é a parada do bondinho. No Passo Valparoli, nós já estamos a mais de 2.000 metros de altitude. E aqui a gente consegue ver neve nas montanhas em alguns pontos, assim, um pouquinho de neve isolado. E é engraçado a questão da temperatura. Tá frio, mas quando a gente tá, tipo, aqui em cima, no sol, fica calor. O sol é quente. O sol é quente. E aqui tem o Museu de Guerra também, ó. Aqui foi palco da Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial. A Áustria, foi a Áustria com o Itália, né? Foi difícil achar, mas achamos. Presta atenção nessa placa aqui, ó. Panorama WEG caminhando, uns 15 minutinhos caminhando ali do estacionamento. Subindo montanha. Agora tem mais aqui, ó. Um pouquinho pra gente subir, pra ter a vista panorâmica. Vai lá. Tracking do dia. Depois de uma caminhada de uns 15 minutos ali do estacionamento, a gente chegou nesse lugar. Foi difícil, mas chegamos com a vista linda aqui do Val de Funes. Tem a cadeia montanhosa ali atrás, a vista da igrejinha. Muito tranquilo aqui, uma paz, assim, enorme. E essa igrejinha que vocês veem lá atrás é a igrejinha de Santa Madalena. E é com esse visual aqui lindo das montanhas, a gente termina nosso passeio aqui pela região das Dolomitas, no norte da Itália. As Dolomitas são os famosos Alpes italianos e são também patrimônio mundial da Unesco. A nossa viagem segue aqui pelo norte da Itália, vem muitos mais lugares lindos. Compartilha esse vídeo com seu amigo que também adora viajar. Não esquece de deixar o seu like e nos vemos no próximo destino. Tchau! 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 Tchau!